Fala galera! Beleza? Mais um game mais no canal brasileiro Eita pera! Lembrando ai que você quer que já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos Vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, partidinha aqui de BF Opa! Nascemos do outro lado agora, do lado oposto Oxi! O que que aconteceu ali? Está sob nosso controle Eita essa granada Eita essa... Ah mentira! Mentira! Oia! Acredito que eu errei desse vídeo, mas ta bom, tem problema não Vamos lá que a gente consegue fazer de novo Lembra que a partir de um pouco do começo ainda Dá pra fazer muita coisa, dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar time, dá pra ganhar O cara ta lá no meio do outro O primeiro chocão com o seu pé, pega ai! O que eu to vendo, ó Tá na esquerda aqui, ó Cara, o cara ta aqui na esquerda Olha o malandro, toma lá pro malandro Ah! A gente vai pegar na facota Ih! O que eu não assistiu? Opa! Tá no meio Vai morrer Vai morrer pelo menos um dano a gente faz, né? Se eu tivesse atirado, não tivesse pegado na facota ali, era mais um kill pra nós time É verdade A gente vai com a ambição ao bote, né? Vai sedento, acaba correndo Não tem problema não O que importa é a kill e contou pro tiro Então... Se contou, ta bom Atenção! O objetivo bravo acaba sendo perdido! Pum! Ah! O que quebrou a perna? O objetivo bravo acaba sendo perdido Vamo dar também Vamo dar também Opa! Virando a A também Tá entretendo os colos Tá aqui, médico! Beleza, cara? Vamo... 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 Ainda. Nada, tá bom. Um headshot com o pressupado. Ai. Quebra, ruim, ruim, ruim. mal lugar, mal lugar, mal lugar não deu tempo de correr vamos lá mal lugar, mal lugar, mal lugar também tá tudo ruim aqui hein os caras estão tudo nas pontas não tem pra onde se esconder vixi vou conseguir pegar um só no no susto ali não tem problema não, tem problema não a gente vai conseguir ainda pegar eles será que esse caras vixi nossa meu deus do céu esse cara tá todo ali não tem problema não não tem problema não a gente vai pegar esses caras pode perder eeeeh, mais você fica o que? vai Tchau, tchau! Olha aí, acabei, não está tendo um ponto bom aqui, mas não tem problema não, não tem problema não que a gente consegue se virar aqui no meio, isso garoto, boa! Ó, ó, aí sim, mas peguei, vem, ó, vem, vem, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó, invadiu... Nossa, olha aí, escondido ali atrás, tio, eu achei que foi o carinha ali da frente, mas não, o cara lá atrás escondido, vocês viram isso? A moitadinha ali, quietinho, de boas, não era com ele, não era nada com ele, né, ele ficou... Olha, viu, não sei ver, né, você acha que está... Nem a câmera sabe quem que foi, nem a câmera consegue ver... Nem a câmera viu... Quem foi que fez isso? Ah! Ah, fi, você acha que... Ah, eu também... Ó, pode, tá... Até se ver... Ó, bravo, bravo por dentro, mano... E... ajuda lá... Ó, tira de pegar a brava... Não tem uma mão de, não tem uma mão... Não tem uma mão... Vá, tá... ...não, mano, ó... Vá, tá... Tira de pegar a brava... Atenção, o atentivo Alpha está suminado. O Alpha é nosso, o Alpha é nosso, dominamos, dominamos. Só manter, só manter, só manter. Aqui ó, aqui não está, aqui não está. Dá a volta aqui, dá a volta aqui, dá a volta aqui. Estava aí filho, estava por aí. Terminação total, total. Ó a Charlie, AC, AC, AC. Nossa, já estaram logo mais difícil, bicho. Como que eles fizeram isso? Embaixo, lá embaixo. Vamos lá? Peraí aqui. Nossa, segurada aqui. Pega logo. Pega logo. Pega logo. Pega logo. Pega logo. Pega logo. Rapaz, quem serve não dói ali, nem como. Opa! A última balita que foi disparada acertou logo o pote da criança. Vai subir ninguém, vai subir ninguém, atrás, atrás. Ó, a granada só deu dano lá e ajudou na liberação, não chegou a matar. Taquei a granada bem no meio ali também, né? Mas tá bom, tá bom, tô me ajudando que faz parte, faz parte. Liberou aqui, vambora. Ó, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Vai baixo, vai baixo. O cara aqui, ó, o cara aqui. Ah, ó, ó, o último tiro dele me acertou. Boa time! Ah, já joga, já jogou o que tem, já jogou o que tem. Médio! A esquerda aí, meu filho. Médio! 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 Vai vindo, vai vindo, vai vindo. Será que vai vir? Sai da aldeira aqui. Ah, eu não acredito nisso, olha isso. Boa time. Tá faltando aqui pra nós um... A gente vai ligar a punição, é não? Acabou a bala. Acabou a bala, time. Temer. Isso garoto. Acabou. Acabou. Temer alguma coisa depois. Tá acabando, ó. Tá acabando a punição. Vai acabar, vai acabar. O quê? Corre. Ae time, ganhamos. Vídeo rápido aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum dos próximos vídeos que serem lançados no canal, beleza? Compartilha com seus amigos. É esse aí, time. Valeu, falou. Fui!